Fala galera, beleza? Muito bom dia, apostador, para você. Hoje é dia 2 de maio, às 11h47 aqui do Porto. Como é que vocês estão, mano? Espero que tenham passado muito bem o feriado, final de semana prolongado, né? Segunda-feira e ontem, dia do trabalhador, que meu filho, por sinal, falou, pai, mas esse dia do trabalhador, as pessoas não deveriam trabalhar e eu não soube o que explicar para ele, porque eu acho que deveriam. Eu acho que, inclusive, mano, a maioria dos feriados não tem explicação não trabalhar. Tem muitos que são posturas religiosas, ok, mas eu acho que a maioria, eu não entendo o mundo parar de trabalhar. Mas, enfim, isso são coisas da cabeça do Danilo, meio maluco mesmo, beleza? Bom, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os jogos da Primeira Liga. Vamos falar sobre Brasileirão e também sobre notícias, mano, Luxemburgo no Corinthians. Eu vou dizer para você o que eu acho, tá? Vamos lá. Só vou apagar a luz aqui, velho. Eu sei que vai... Pode ser que mexa um pouquinho na iluminação do vídeo. Só que está muito forte, eu estou com dor de cabeça. E aí vai me ferrar aqui. Pronto. Vai melhorar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, vamos começar do começo, como diria o outro. Premier League. O que aconteceu na Premier League no final de semana? Bom, a gente teve o City finalmente aí ultrapassando na tabela o Arsenal. E ainda lembrando que o City tem um jogo a menos. E, rapaz, está chegando no final da Premier League, hein, mano? Vamos dar uma olhadinha nas próximas rodadas. A gente tem o Crystal Palace que ganhou do Weston 4x3, um jogaço. O outro jogaço, o Brentford e Nottingham Forest, no sábado. Mano, o Brighton meteu 6 no Overhampton. E o Barba, todo inocente no handicap do Overhampton. Burnham off 4x1 no Leeds. O Fulham perdeu para o Manchester City. Por Deus, é um golaço do Álvares, né? Caraca, mano. Que balaço do Álvares. O Newcastle 3x1. O Liverpool 4x3. Num jogo incrível que o Richardson deu uma mitada. E aí, depois, o Lucas entregou a paçoca no final, hein, maluco? 4x3 pro Liverpool. O Leicester 2x2 com o Everton. Bom, aliás, rodadinha boa para o ambas marcam, né? Só dois jogos não bateram aqui. Ainda falta jogar hoje. Arsenal e Chelsea. Jogasso, jogasso. Deixa eu falar que se o Arsenal não ganhar aqui, mano, o couro vai comer. Bom, quem a gente tem pela frente, o City tem o Leeds na próxima rodada. Que é um time bem acessível aí, mano. Bem mesmo. O City deve ganhar esse jogo tranquilo em casa. Ainda que esse jogo é antes da Champions League, né? Mas acredito que sim. E o Arsenal tem uma pedreira que é o Newcastle fora. Ai, ai, ai. Depois, o City tem o Everton fora. Também o Everton lá no final da tabela, 19º. E o Arsenal tem o Brighton em casa. Eu vou encadido também. O Brighton que meteu 6 agora. Tá difícil pro Arsenal mesmo. E aí, na 37ª, o City tem o clássico com o Chelsea, né? Um jogo duro. E o Arsenal tem uma babinha, que é o Notch no Forest, fora de casa. E fechando o campeonato, a gente tem aqui, na última rodada, o City visitando o Brentford, que é um time ok, né? É um time acessível. E o Arsenal também recebendo um time bem tranquilo, que é o Wolverhampton em casa. Pois é. Brasileirão, mano. Como é que ficou a rodada do Brasileirão aqui nesse final de semana? O Curitiba, 1x1 com o São Paulo. Dava pra entender, né? Dava pra entender esse empate. Não é de outro mundo, não. Surpresa aqui, né? O Fortaleza... Não que o Fortaleza não mereça vencer. O Fortaleza tem um baita de um time arrumado, né? Não à toa ali, já... O Fortaleza tá em segundo lugar no campeonato brasileiro, né, irmão? É isso. Mas o Fluminense me surpreendeu. Achei que o Fluminense... O Diniz falou muito desse jogo, né? O Diniz não ficou nem um pouquinho satisfeito com isso. Foi meio estranho mesmo. O Palmeiras ganhou do Corinthians num dos jogos mais dados da rodada. Como eu falei pra vocês, tinha que ter feito mesmo. Menos 0 a 75. O Palmeiras poderia ter ganho demais, inclusive. O Corinthians foi valente aqui. Segurou como deu. Vou falar do Corinthians já, já, tá? O Santos também foi muito valente, ganhou do América num jogo importante. Sua primeira vitória no Brasileirão. 3 a 2, de virada, inclusive. Aqui um green, mano. O que eu quero... Eu faço muita questão de comemorar esse green. Esse jogo era dupla chance, né? Mais 0 a 50 pro Cruzeiro. O mercado tava bastante enganado. A gente acreditou e conseguimos aqui. Galo e cap. 2 a 1 pro Galo, ok. E aqui, surpresa, mano. Eu sei que muita gente não se surpreendeu, mas eu me surpreendi. Pra ser bem sincero, mano, 3 a 2 pro Botafogo. Rapaz, Botafogo líder, né? Líder do campeonato. Talvez eu esteja subestimando o time do Botafogo, mas não esperava mesmo que eles fossem empatar ou ganhar do Flamengo. E deu, hein, mano? E deu. Depois o Inter 1 a 0 no Goiás. O resultado normal de se esperar. Por isso que eu falei, não entra em handicap esticado pro Inter, cara. Vai com calma. O Grêmio conseguiu um jogo nas duas pernas ali, mas ganhou do Cuiabá por 2 a 1. E no final, o Bahia. O Bahia ganhou do Vasco por 1 a 0. Fora de casa. O Bahia aí, bem na tabela agora. Deu uma subidinha boa, né? Tava de duas derrotas. Se não ganhasse, o Coro ia comer. Subiu três posições. Saiu da zona de rebaixamento pra 15º. E o Vasco, que vinha bem no campeonato. Uma vitória, um empate. Agora tem uma derrota, certo? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro a gente vai ter agora no final de semana. Mano, aguardem nossa live de sexta-feira, hein? Bom, lembrando, senhores, que hoje também tem sorteio, tá? Da oitava da Copa do Brasil. Então, fiquem ligados aí. Quem será que o Coringão vai pegar, mano? O Coringão vai ficar pegando, velho. Mal das pernas. Já vai... Precisa pegar uma pedreira? O jogo vai... O sorteio às 13 horas, né? 13 horas do Brasil. Então, às 17 horas aqui de Portugal. É, mano. Eu não tenho nem ideia. Eu nem sei dizer pra você de verdade o que esperar desse sorteio. Tá. Deixa eu só colocar aqui pra não esquecer os jogos de hoje. Aqui do ladinho. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Não entrou aqui, tá bom. Vamos falar do Coringão, velho. Luxemburgo. Danilão, você sempre criticou o Luxemburgo. O Luxemburgo foi muito bom, óbvio. Foi um dos melhores treinadores do Brasil. Mas há algum tempo ele já é um ex-treinador, né? Cara, eu vou te falar. Diante daquilo que tinha disponível, eu acho que foi a melhor opção. E eu nem sei como que eu tô falando isso, mano. Eu tô falando até com certa dor. Mas, cara, entre Roger Machado... Os nomes que foram pintados ali, mano, não dá, né? Não dá. O Corinthians tá uma baderna lá dentro. Tem muito jogador de nome encostado. Um jogador folgado da vida. E se tem um cara, mano, que não... O Luxemburgo não tem esquema com ele, mano. Não tem frescura. O Luxemburgo é um cara que ele chega, não tem estrela melhor que ele no vestiário. Ele vai pegar na orelha dos caras e ele vai falar o que tem que falar. Seja o cara do Roger Guedes aqui. Seja o Guedes, seja quem for, cara. É o Luxemburgo, mano. Os caras vão respeitar ele. Então, assim, se deixarem o cara treinar o Corinthians, eu não... Taticamente, o Luxemburgo é bem fraco hoje em dia. Ele não tem... A gente sabe disso, né? Porque ele tá no Corinthians que eu falo diferente. Ele não tem muitas alternativas como ele tinha antes. Ele provavelmente não sabe dar um treino como ele dava antes. Não treino nos modos atual do futebol, atuais. Mas é um cara que... O que precisa ser feito agora é pro Luxemburgo no Corinthians. É um cara que vai chegar e vai falar agora é o seguinte, vocês me ouçam. Vocês me ouçam porque quem chegou aqui tem mais título que todos vocês juntos. Então, isso é importante no Corinthians. Porque só tinha cara ali, mano, de currículo baixo. E os que tinha ali, que tinha currículo também, não era muito respeitado. Então, pelo menos o Luxemburgo pode botar a ordem na casa. Isso eu achei legal. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe. O Luxemburgo não era o ideal pro Corinthians. Sem dúvida que não era. Mas do que tinha disponível, na minha opinião, foi a melhor, tá? E ele já deu treino pra enfrentar o Del Valle, que é um jogo importantíssimo pro Corinthians em casa. Luxemburgo pede Corinthians com intensidade e exalta a torcida. Foi uma convocação. Quero estar sofrendo ou sendo feliz junto com os jogadores. É isso mesmo. No fundo, é isso, né? Uma convocação não é uma chamada pra ser tem. Pra mim, é uma satisfação muito grande estar de volta ao clube que me deu tanta oportunidade na minha vida. Lembra que o Luxemburgo saiu do timão pra seleção brasileira em 98, né? Felicidade pro estar de volta ao clube que me projetou bastante, me levou pra seleção brasileira. Foi uma projeção que eu fiz naquela época de vir pro Corinthians e poder brigar por uma vaga na seleção. Pronto aí, ó. Luxemburgo já vai estar comandando o time. Muito bem. Separei pra vocês também aqui, mano. Seven Sixers viram contra o Celtics e levam primeira partida. Rapaz, o Harden ligou o modo MVP. O meu barbudo? Será? Será, mano? 45 pontos? Eu pago um pau pro Barba, cês tão ligado, né? É, eu vi pouca gente falar do Fila e olha lá, hein? Ganhou a primeira do Celtics, hein, mano? A Tielote ironiza a data limite pra assumir a seleção. Cara, vou resumir pra vocês. Na coletiva dele, alguém falou assim, A Tielote, você vai esperar o Brasil lá? O Brasil deu uma data limite pra você responder. Ele falou, cara, isso não vale nada. Eu nunca conversei com os caras. Então aí gerou risos e tal. A Tielote é meio brincalhão. Gosto muito dele. Acho ele sensacional. Acho que essa matéria tá muito mais polêmica do que deveria ser na realidade, tá? E eu separei pra vocês também, mano. Torcida do PSG protesta no CT. Ninguém mais respeita vocês. Após derrota contra Lurian, se ligou no meu francês, Lurian, Lurian, outras levam faixas contra jogadores e pedem saída da diretoria. Então tá aí, mano. Acheia antes do tsunami. Diretoria, peça demissão. Ninguém respeita mais vocês. Por que vamos respeitar? Vocês não representam a nossa cidade. Quem se reconhece no PSG saiu daqui. Tá tranquilo pro PSG, né? Clima bom ali pro Neymar, Messi. Acho que só o Mbappé que é mais fechado com os caras ali. Bom, agora rapidinho, vamos falar dos jogos de hoje. A gente tem quase nenhum jogo na realidade, né? Deixa eu só pegar aqui. Pera aí. Aqui. Opa. Ué? Aqui. Bom, a gente tem o jogo do Arsenal e Chelsea. O Arsenal tem tudo pra ganhar esse jogo, tá? Tudo. Pra mim, o menos 0,75 do Arsenal tá bacana. O Chelsea mal das pernas, o Arsenal precisando muito da vitória. Eu não vou me estender muito não, tá, pessoal? Quem tem aí como tá na Panther Place ou na Betbra, ou onde for. Pra mim, Arsenal menos 0,75 tem algum valor. Beleza? Depois, no Brasil Série B, a gente tem três jogos. Eu vejo valor em apenas um jogo aqui, que é isso aqui, ó. CRB contra Sampaio. Vi valor no CRB menos 0,75. Pra mim, tem tudo pra ganhar um jogo e acho que os outros dois jogos estão com os handicaps bem ajustadinhos, tá? Então, eu não faria nada. Editor, pode pôr na tela o bilhetinho pronto aí, ó. Pode botar aí o Arsenal menos 0,75 e também o CRB menos 0,75. Pra mim, esses dois bilhetes. Se você quiser duplar um com o outro, eu não gosto de dupla, mas quem quiser fazer aí também pode ter algum valor, tá? E por último, tem Libertadores hoje. Vamos falar rapidinho dos jogos, aqui dos jogos que envolvem equipes brasileiras. Fluminense vai enfrentar o River Plate. Então, pra mim, o Fluminense menos 0,25 tá bem ajustado, né? Não vejo nada aqui, ao meu ver. Acho que, cara, tá bem colocado. O River pode ser um azarão? Pode, dado o momento do Fluminense, apesar da última derrota. Mas, tá bem cabido aqui, não tem muito o que fazer. E depois, o Coringão vai enfrentar o Independiente Del Valle, lá às 9 horas. Cara, Corinthians é favorito, né, mano? Não tem como. Ah, o Corinthians tá mal das pernas, tá. Mas, assim, joga em casa, a torcida é cheia, treinador novo, vai ter aquele ânimo. É difícil, cara, é difícil você bater o martelo em alguma coisa aqui. Pra mim tá justo, tá justo. Eu não confio no Del Valle o suficiente pra entrar no dupla chance aqui. Pô, se bater esse Del Valle mais 0,75 com uma odd boa, dá pra pensar. Agora aqui, eu acho que tá justo. É tentar ir no live, tentar no live, pegar um gol aí de alguma coisa no live, com calma, beleza? Eu vou deixar o bolão aí, o bolão do jogo do Corinthians e Del Valle. Pra você participar, abre agora uma conta na Unicorn, que é um dos nossos patrocinadores aqui no canal. Pra você entrar, pra você abrir essa conta pra participar na Unicorn, não esquece, o link tá aqui na descrição do vídeo. O prêmio é muito pegado, mas antes de falar do prêmio, deixa eu só te falar uma coisa, a Unicorn, mano, patrocina grandes eventos. Os caras estão com o LOL, agora que vai levar uma competição, eu não lembro qual o nome, e eles têm também o Counter Strike Blast, que vai ser em Paris, os caras também são patrocinadores. Ou seja, cara, a Unicorn é uma marca gigante, com muita moral e tá crescendo muito no Brasil. Aproveita, abre tua conta, faz um depósito lá pra você curtir o produto dos caras, beleza? Pra participar do vídeo, o bolão do vídeo, a banca é de R$350, mais um kit Betmasters. Tá bom ou não tá? Então aproveita que tá pegado pra você aqui o bolão da Unicorn, R$350, né, é isso, vale muito a pena. Pra participar, comenta aqui, o nome do teu usuário da Unicorn, tem que pôr no usuário, ou seja, não tá cadastrado? Se cadastra pra vir participar, beleza? E aí você coloca aqui, placar do jogo, Corinthians Del Valle, minuto do primeiro gol pra critério de desempate, fechou? Um abraço pra você, boa sorte, ótima semana, e tamo junto. Vai! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.